Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais um episódio do Juscast, o seu podcast aqui comigo no Jus21. Se você é novo aqui pelo canal, está caindo de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal do Jus21, de ativar o sininho aí para receber as notificações, de deixar o teu like, que isso fortalece muito o nosso trabalho e também, claro, de acompanhar o nosso canal de cortes que está aqui na descrição desse vídeo. Lá no canal de cortes você tem os melhores momentos de cada um dos papos que nós temos aqui no Juscast. E hoje eu estou tendo a grande honra, a grande alegria de receber o Luiz, quase que não sai, Luiz Tom Santos, quase que não sai. Toda vida eu travo a língua aqui. O Luiz Tom Santos, ele é o fundador e o presidente da Associação dos Atiradores Civis aqui do Estado de Pernambuco, confere. Talvez seja uma das pessoas mais conhecidas no mundo do tiro, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo. Um cara que entende demais da realidade que hoje os cacos estão vivendo. Enfim, um cara que entende demais da realidade de tudo que está acontecendo, envolvendo o desporto, o colecionismo, envolvendo os caçadores, enfim, envolvendo toda a legislação federal pertinente à questão das armas. Tanto para posse e porte, como principalmente em relação aos cacos. Luiz Tom, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui e receber aqui, inclusive, os presentes da Associação dos Atiradores, também aqui do Café em Granja, que gostei, viu? Presentinho aqui, muito legal para a gente, muito obrigado. Muito obrigado, eu estou extremamente feliz em conhecer e participar aqui do podcast do Jus21. E eu venho muito animado mesmo para conseguir alcançar muito mais pessoas, muito mais público que a gente tem no dia a dia, se valendo aí da audiência excelente que você tem, principalmente de alunos de um curso tão especial que é o Jus21. Valeu, meu patrão. Me diga uma coisa, como foi que você entrou no mundo do tiro? Você começou frequentando o stand? Conta aí, bora voltar no tempo aí. Conta aí. Eu tenho um problema, tá, Giovanni? Se você precisar, você interrompe, porque eu começo falando e não paro mais. Conta a história, meu patrão. Como foi que você entrou aí? Olha lá, eu não tenho raízes no tiro esportivo, tem gente que vem de família e tal. Eu tenho raízes no direito de acesso às armas de fogo enquanto objeto primordial para a legítima defesa. Meu pai sempre teve arma, meus familiares tiveram armas e eu tinha aquela predileção ali pelo objeto em si. Mas não frequentava clubes porque o meu CR é de 2015. Então, antes um pouco disso, era muito mais elitizado o esporte do tiro. Então, infelizmente, não havia como fazer parte oficialmente. Aqui em Pernambuco era um pouco isso. Eu acho que tinha o de Porfírio, né, Zé Porfírio, tinha o do Country, muito pouco, né? Só. Era praticamente os dois aqui na capital e havia um embrionário no, acho que em Petrolina. Então, no resto do estado não havia. Houve essa popularização maior agora, de 2019 para cá, né? Embora a gente esteja enfrentando aí alguns problemas, mas entre 19 e 22 foi o auge do tiro esportivo em quantidade, né? E depois dessa pouca possibilidade de participar, meu irmão também é atirador, é vice-presidente da nossa associação. E a gente veio até Recife ainda para tentar participar, mas sem conhecer ninguém é difícil. A gente é de Caruaru, a associação tem sede em Caruaru, em Boratu e em todo o estado. E a gente chegando aqui tentou se enturmar nos clubes, tentou entrar, mas, por exemplo, um dos clubes que existia tinha essa necessidade de ser membro do clube como um todo e não apenas do estande de tiro. Tinha que comprar uma joia que ainda é cara hoje, na época era mais cara ainda, né? Exato, então ficava inacessível mesmo. Então, aos poucos, eu fui conhecendo, fui ficando encantado ali pela possibilidade de realizar uma atividade esportiva atrelada ao mundo das armas. E com a popularização, com o início dela, em 2015, eu tirei o CR e comecei a praticar o esporte. Nunca fui um atirador de ponta, até não sou um bom atirador não, mas muito curioso e gostava muito de adquirir novas armas, conhecer novos modelos e conhecer novos clubes. E aí o estado propiciou também a possibilidade de a gente pensar numa associação pela quantidade de clubes que foi surgindo no estado de Pernambuco. E lá em 2015 era burocrático, como é hoje, para tirar o CR? O CR, para o pessoal que não sabe, é o primeiro documento que o CAC, que o caçador, atirador e colecionador tira. Tudo começa com você, hoje, se filiar um clube e dar entrada no seu certificado de registro. Na época era difícil, era mais burocrático, menos burocrático? A burocracia em si, com relação ao CR, nunca foi extremada com relação à documentação necessária. A gente sabe que existem as bases do Estatuto de Desarmamento, da 1826, e que, a partir dali, através das regulamentações, a gente tinha uma série de burocracias a romper, que são bem parecidas com a de hoje. Mas o que sempre foi uma nota do tiro esportivo é a ausência de subjetivismo na análise da documentação. Então, você cumpre os requisitos formais necessários e você consegue, sim, realizar a atividade esportiva. Então, pouco mudou com relação aos requisitos, pelo menos para a emissão do CR. Sempre foi através do Exército, sempre era o mesmo sistema, era o Sigma. Eu acho que só não tinha a Sigiscorp na época. Não, não tinha não. Era papel. Hoje, papel é a exceção. Eu acho que, em quase tudo, o Estado tem buscado... E, na época, era 18 ou 25 anos já? 18 anos na época? 18 CR. Isso, 25 para a aquisição da... Aí você deu uma entrada e os meninos falaram, pode trazer um cafezinho, a gente gosta. Eu sou viciado. Aí você deu uma entrada e tirou o seu CR em 2015 e aí? Bem, comecei a vivenciar os clubes, o tiro esportivo e vi algumas dificuldades que nós, atiradores, estávamos enfrentando. É um esporte que, embora seja só um esporte, ele está atrelado ao uso de um produto que é controlado. Então, para e passo, você tinha problemas de condução indevida de atiradores na delegacia, por supostamente estar desrespeitando aquilo que era permitido ou não estaria dentro dos limites do que era permitido. E a gente viu, dentro dessa situação, a necessidade de buscar melhorias para esse cenário. Obrigado, doutor. E daí foi que surgiu a associação, o pensamento de juntar uma turma para se proteger e difundir mais as normas. Porque a gente viu que, principalmente, o que ocorria era a ausência de conhecimento sobre a legislação. É uma legislação que é extremamente imutável. Acho que desde essa época, desde 2015, eu não sei quantos decretos ou portarias a gente já teve. Dá para fazer um vadimé com... Só com isso, né? Um vadimé com o acesso legal às armas de fogo. Dá para fazer. Agora, com muita norma revogada. Então, dentro dessa perspectiva, foi que a gente começou a... A gente sempre foi viciado no café. Estamos em casa, viu? A história da ACP é atrelada ao café. Por quê? Sempre quando a gente ia ao clube, antes da existência da ACP, porque é uma associação, nada mais é que a formalização da união de um grupo que está tendo objetivos comuns. E a gente sempre que ia atirar, ia praticar o esporte, dá uma volta, a gente ia lá para casa, tinha uma maquinazinha de café. E passava o resto do dia ali debatendo o tiro e tomando café. Então, em 2018, a gente conseguiu juntar uma turma. E na garagem lá, minha mãe, eu expropriei. Não é assim que chama hoje? Expropriei a garagem de minha mãe e fiz uma associação lá. E a gente fez a fundação. E a única coisa que a gente tinha era um birô, uma cadeira e a cafeteira. Então, sempre foi ao redor de uma... De uma xícara de café. De uma xícara de café. Inclusive, esse café em grains, né? Grains é grão, mas também é uma medida, inclusive a medida que a gente utiliza para pesar a polva. Sim, sim. Então, por isso a brincadeira do café em grains. Eu não tinha me tocado. Eu pensei só no inglês. Mas, realmente, até quando a gente vai comprar munição, você tem 24. É uma medida de peso que serve ali para pesar o próprio projétil, como a polva, o próprio elenco que vai ser usado. Então, a gente tinha essa cafeteria lá que funcionava dentro da associação, desde o embrionário. Mas como um ponto de apoio, porque a associação, a principal finalidade dela era levar conhecimento aos próprios associados, aos atiradores, porque muitos iniciavam a atividade do tiro e não conheciam aprofundadamente os limites, seus direitos, seus deveres. Então, a CP surgiu para isso. E é ali, ao redor da máquina de café, que a gente batia esse papo. E hoje, ainda continua sendo anexo à associação, mas é aberto ao público. Então, quem for a Caruaru, fazendo aqui um merchan, visite lá. O pessoal vai botar aí na tela, vai estar aparecendo agora em tela o Instagram. Bota também a foto lá da rua, da frente da loja, para o pessoal conhecer. E, antes da gente chegar na fundação em 2018, você tirou o seu CR. Lembra qual foi a primeira arma que você comprou? Lembro, sim. Qual foi? Ilie 773, é o número de CR. Uma G25. E uma G25, né? E hoje você ainda tem essa arma? Passou para frente? Não, essa eu tive que me desfazer, infelizmente. Foi, passou para frente. E tem... Ela já estava cansadinha também. Qual é? Tem algum que seja xodó? Não xodó na arma, xodó no sentido de ser mais querida? Hoje, não. Eu gosto de todas elas, senão elas ficam com ciúme. Mas eu tenho uma G45, que infelizmente não é originária lá, né? Dessas Taurus, o modelo 1911, que eu acho muito bonita. E eu diria que ela é meu xodó se as outras não ouvirem. Tem um amigo nosso, o Bené, que ele acha que a 1911 é a melhor arma que já foi feita, né? Certo. E aí você vivenciou, então, toda aquela mudança da legislação do tiro da época do governo Dilma, do governo Temer, né? Em 2015 você já tinha CR. Então, você lembra como era para o atirador esportivo naquela época? Lembro, lembro bem. Sempre que se falou em armas, meio que o formalismo do direito ficava um pouco longe. As pessoas tratavam o que podia, o que não podia, mas com base no bom senso, nos costumes. Costumes esses adquiridos aí pós Estatuto de Desarmamento, lá de 2003. Então, basicamente, em 2015, o atirador transportava a arma como transporta hoje, desmuniciada para executar o seu treino. Não havia tanta popularização, então tinha um número muito menor do que hoje de atiradores. E isso talvez não representasse um problema tão alarmante, né? Esse porte, esse trânsito com essa arma, com ela desmuniciada. Mas a época era isso. Mas foi na época de Dilma que veio o porte de trânsito, se eu não me engano, não foi? Foi o Cologue 28 de 2017. Salvo engano, era Temer. Temer já, né? Era Temer. Esse Cologue 28, o pessoal disse que ele que criou o porte de trânsito. Tem uma discussão bem interessante sobre isso. Que teria o Cologue... O Cologue é o comando logístico do Exército, que é quem é responsável pela edição de normas nessa área. E eles entendiam ali que ficou popularmente conhecido como a portaria que criou o porte de trânsito. Ou seja, que criou o direito do atirador andar com uma de suas armas municiárias. Eu discordo que, para mim, está no Estatuto do Desarmamento, mas... Exato. Mas o gancho é bem esse. Não é a portaria ali, a Cologue 28, não criou. O Estatuto de 2003, ele fala que existe o porte de trânsito, nos termos do artigo 24, na forma do regulamento. O primeiro regulamento da época era o decreto 523, de 2004. E nele tinha dispositivos que, a serem analisados formalmente, a gente já poderia dizer que ali o atirador poderia ir para o clube com arma municiada. Mas não era uma redação direta. Claro, né? Era praticamente a contrária do senso. Você tinha lá um dispositivo, salvo engano, 32, 33, que falava que os colecionadores e os caçadores transportariam suas armas sempre desmuniciadas. Então, ao contrário do senso, o atirador nem sempre desmuniciado. E aí ele tinha uma ressalva que os atiradores transportariam suas armas desmuniciadas se integrantes de comitivas internacionais fossem participar de alguma competição. Não sei bem qual seria a mens legis, a intenção, mas talvez fosse evitar um ataque terrorista, algo desse gênero. Mas tinha essa possibilidade, mas ninguém exercia, porque não era claro. A partir de 2017 foi que surgiu com... Explicitamente. Explicitamente. Dizendo, ó, você pode transportar uma arma municiada. E aí também surgiu. Tem que ser uma arma curta, não podia ser arma longa. Tinha que ser curta, apenas uma do acervo seria mais, em tese ali, em respeito ao artigo 8º do Estatuto, para que você pudesse proteger o seu acervo, já que você é responsável pela guarda dele. E suporte de trânsito, para ficar de uma forma mais simples, para quem não é do mundo do tiro, é você poder se deslocar da sua casa para o clube, ou do clube para casa, ou da casa para qualquer local de competição, com uma arma em pronto emprego. Ela alimentada, municiada, carregada. pegava a pistola, botava a munição no carregador, deixava ela em pronto emprego. Se Deus o livre precisasse, tudo já podia dela se valer, dela se utilizar. Assim, eu sempre defendi que o porte do CAC estava no Estatuto de Desarmamento, mas assim, eu realmente considero que surgiu no sentido de que passou a ter efetividade, que passou a existir lá em 2017. Eu não lembrava que já era Temer. É que, inclusive, eu sempre digo, nas minhas aulas, em todo canto que me perguntam, eu digo, olha, para mim, a melhor época que teve para o ateliador esportivo foi a época do Temer. Em termos de tudo. De tudo, eu tirei, eu tive acesso à arma antes disso, sabe? Então, eu acompanhei muitas reações, eu acompanhei. É tanto que quando veio agora, eu disse, olha, vai voltar os níveis. E o pessoal, não, não vai, eu digo, vai, vai voltar. É a mesma coisa. Já existiu. Já existiu. E daqui a pouco a gente fala sobre os níveis. E na época de Temer, assim, era tranquilo. Inclusive, a maioria das minhas armas que eu tenho até hoje, eu adquiri naquela época. Realmente, teve essas melhorias, sim. Claro que tudo tem espaço para melhorar. Sim. A própria redação dessa portaria 28, ela era deficitária tecnicamente, porque ela causou algum ruído de comunicação. E depois dela, embora a gente já tivesse problemas de conduções indevidas, depois da portaria a gente passou a ter um pouco mais. Porque existe uma questão muito estranha nesse universo, que é o apego aos detalhes sempre em prejuízo. Por exemplo, ela dizia que o atirador estava autorizado a transportar uma arma. E aí vem matérias jornalísticas na imprensa comum e vai dizer lá que, olha, ele tem direito de transportar. E aí faz uma simulação com um bonequinho e tal. E nessa simulação, a arma aparecia no banco do carro. Então, isso era suficiente para muitas abordagens resultarem numa condução indevida, porque dizia, não, você tem direito de transportar. Não de portar. Não de portar, não de trazer consigo. Então, isso causou algum ruído. Também nessa norma, trazia lá a informação de que as armas deveriam ser transportadas municiadas. Então, para o leigo, para o senso comum, municiada com munição, de forma que você possa... É, mas aí tem o famoso MAC. MAC, municiada, alimentada, carregada. Então, a gente começou a ver conduções no sentido de dizer, não, veja, é só municiada. Logo, você tem direito de transportá-la com as munições no carregador, mas não o carregador inserido na arma. Você vê que causou alguns ruídos. E foi mudando, e eu acho que no decreto 9846, de 2019, foi bem melhor elaborado ali o texto, porque passou a dizer que a gente poderia portar uma arma de fogo, municiada, alimentada e carregada, sempre que estivesse em deslocamento para treino ou competição. Diferentemente da primeira norma que dizia, entre o local de guarda e local de treino. E esse entre deu margem a algumas denúncias, inclusive, para um print do Google Maps, dizendo, ó, é entre o local de guarda e local de treino. Você tinha essa rua aqui que era melhor para ir, e você foi por essa. E de modo que isso é impossível que o cidadão... Sim, é irrazoável esse tipo de interpretação. Mas acontece, porque o tiro entrando pela porta e o direito saindo pela janela sempre. Sempre foi. A interpretação é sempre contrária. E hoje é bom a gente deixar claro que não existe porta de trânsito, tá, pessoal? Não existe porta de trânsito. A arma tem que ser transportada fria. A munição não pode estar alocada no carregador, se a gente estiver falando de pistola. Não pode estar no tambor, se a gente estiver falando de arma de ciclo de tambor. Enfim, é sempre ela fria, apartada. Não adianta, não tem o que fazer, não adianta. Eu vejo umas pessoas... Não, é porque em tese... Não, não tem porta de trânsito. Ponto, acabou, zerou. E aí a gente chega em 2018, mês de 2019, com a eleição do Bolsonaro, que foi eleito com... Uma das pautas era essa pauta. E aí a gente tem a escolha do Moro como ministro da Justiça e vem aquele famigerado decreto do cofre do Moro. Você lembra aquela primeira? O que você achou daquilo? Ali era... Estaria ali o ministro tentando morizar as defesas do acesso livre às armas de fogo do presidente Bolsonaro. Ali é um toque de Moro. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, bicho, eu não acredito que não teve uma pessoa para chegar e dizer, meu patrão, me poupe, se poupe, nos poupe ali. O que você achava de pior naquele decreto? Ali, eu acredito que era mais a mensagem. E foi... Ele finalizou toda aquela fase ali com aquela reunião que depois o Tribunal Superior, na verdade, o STF... Liberou ao vídeo. Ele diz ali algumas palavras um pouco ásperas ali. E, em um daqueles pontos, o presidente diz lá que, ó, contra minhas bandeiras, aqui ninguém vai mandar. E aquele decreto ali de Moro, o primeiro, foi meio que contra as bandeiras, sabe? Vou deixar você fazer essa regulamentação do jeito que você quer, mas com algumas limitações. É, que, na verdade, eu acho que se aquele decreto do Moro tivesse vingado, tivesse ficado, a gente já estaria, desde aquela época, numa situação tão difícil, ou próxima do que a gente tem hoje. Aquela questão do decreto do cofre era, basicamente, a replicação das ideias que já vinham querendo ser implementadas, de limitação do acesso dos CACs, do direito de posto, direito de porte, que acabou não vingando, né? Acabou o decreto do cofre, acabou não vingando. Aí veio um novo decreto. Você tem uma memória fantástica para número, rapaz. Eu só lembro do número, assim, do telefone da minha mulher e do dia do nascimento da minha filha. Olha lá. São os dois que você não pode esquecer, deixa para lá o resto. Mas aí a gente passou a ter uma legislação que foi uma legislação relativamente vantajosa para os CACs, e aí veio a explosão do estudo de tiro, né? O que você... Conta para a gente essa história aí. Acho que aí a gente já está... 2019. 2019. Meados de 2019 foi o que começou a popularizar mesmo a quantidade de clubes. Por exemplo, a ACP, ela faz parceria com os clubes, de modo que os nossos associados têm descontos nos clubes, e quem é desses clubes parceiros tem desconto na ACP. E nós temos 22 clubes parceiros, né? Tanto em Pernambuco quanto fora. Em Pernambuco. São quantos clubes em Pernambuco? Acho que devemos ter pelo menos uns 35 clubes ativos. A gente chegou a ter uns 45, 50? Por aí. Tem muitos já, infelizmente, que não sucumbiram a essa fase mais difícil. Infelizmente, ainda mais. Outros também ainda hão de sucumbir a tudo isso. Mas quem se mantiver, quem superar essa fase ruim, eu acredito que vai despontar, porque é fase. Tudo é fase, principalmente numa legislação como essa. Que a norma principal, a lei, ela oferece ao Presidente da República o direito de bem dizer como ele desejar ser a regulamentação do acesso às armas de fogo. O Estatuto de Desarmamento, ele quase todo, acho que ele não tem 40 artigos, acho que 36, 36, 37. E quase todos os artigos é nos termos do regulamento, conforme o regulamento. Então, isso é uma fase. Até os crimes, até o crime que é posse de arma de uso permitido e de uso proibido do estrito, depende de regulamentação. Exato. Mas você fala como uma pessoa que tem esperança de melhorar a situação ainda. Eu tenho muito. Acordo todo dia esperando que amanhã seja melhor. Senão, eu desço e não vou para o escritório da CPF, não. Eu espero, mas Luiz, eu não acredito. Eu acho que, independentemente do que qualquer governante decida, eu acho que há tendência, não para sempre, porque nada é para sempre, só a bondade divina, mas para as próximas décadas é cada vez mais restrições. Eu entendo esse seu posicionamento, inclusive o da maioria, que é o que meio que está direcionado ali, mas eu acredito que vai haver uma diminuição, pelo menos dos extremos, com relação a essa regulamentação. Eu me recordo que quando saiu aquele decreto a que você se referiu, acho que 9785, 19, do Moro, que mais na frente houve um PDL, e em virtude do PDL foi que Bolsonaro rasgou o decreto, que ia perder no PDL. O PDL é o projeto de decreto legislativo, que é um... O 3727, se eu não me engano, na época não foi? Não, esse é um projeto de lei, 3723... Eu me lembro que teve um que eu cheguei e me pediram parecer sobre ele e tal. O 3723, na época, muita gente disse que não quer isso não, que eu estou no filé e eu não quero esse osso não. O osso seria ótimo para a gente hoje, e ele tinha tudo para ser aprovado em determinado ponto, mas atores do próprio universo do tiro disseram que não, isso é pouco, isso é pouco para a gente, mas a gente teria garantido algo em lei, que é um pouco mais sólido do que os decretos aí tão voláteis ao poder de uma caneta só. Aí você acha que a gente vai voltar para um ponto de equilíbrio? Nem tanto aquilo que foi alterado na era Bolsonaro, nem tanto o que vivenciamos hoje na era Lula, que é basicamente a mesma regulamentação de 2004. Ele meio que colocou a regulamentação de volta aos parâmetros do 523, que era lá de 2004. E você acha que essa politização que teve em relação ao universo do tiro foi prejudicial para a gente, ou sem essa politização não teria existido a evolução, pelo menos temporária que teve? Porque eu sempre faço essa ponderação, porque quando eu virei CAC, ninguém falava em CAC. Ninguém sabia o que era CAC, ninguém sabia o que era CR. Quando dizia assim, você tem arma, não era nada que impactasse, não tinha essa discussão. E, de repente, os CAC viraram responsáveis por todos os males do mundo. Eu, particularmente, acho que essa politização foi ruim. Há quem diga que sem ela não teria tido a evolução que teve. O que você pensa a esse respeito? Eu acho que você tem razão quando diz que ela pode ter sido ruim, mas também tem razão, as pessoas que apontam aí, que você mencionou, que sem ela não teríamos despontado. Pelo menos não haveria um impulso inicial. E eu acho que ela foi necessária, não só para os CACs, não só para o tiro esportivo. Talvez, formalmente, para o tiro esportivo ela tenha sido mais lesiva, mais prejudicial do que benéfica. Mas ela foi importantíssima, essa politização do tema armas, foi importantíssima para que esse tema passasse a ocupar espaço na mídia, nas reuniões, nas famílias, porque era algo meio que debaixo do tapete. Não se fala em armas, não se discutia armas. E essa politização fez com que o debate sobre o acesso às armas ele emergisse e hoje ganhasse o espaço que tem. Mas você não acha que quem está debatendo normalmente não sabe nada de arma? Porque a gente vê cada absurdo, não é? Vê. Mas é por esse caminho que a gente vai começar a ouvir mais pessoas que têm um pouco a mais de conhecimento técnico ou prático sobre essa matéria. E aí, aos poucos, a gente vai ter uma discussão que pode chegar a contribuir com a ideia do armamentismo, do acesso às armas. O fato de que a gente popularizou o debate, claro, vai ter muita gente que não entende nada falando sobre o tema. Mas, sem a popularização, também não vai haver ouvintes para ouvir aqueles que realmente conhecem um pouco da matéria. Eu acho que isso é importante, a gente ter o debate para que as pessoas desmistifiquem o acesso às armas. O entendimento de que o Estado, embora ele tenha o monopólio da justiça, da força naquele sentido, ele não é onipresente e ele não pode salvaguardar a vida de todo cidadão individualmente. E aí, o acesso às armas, o acesso legal às armas, de forma responsável, visa esse objeto, visa a proteção da família e do indivíduo. Para esse fim, eu acredito que a politização desse tema foi importante. Para os CACs, especificamente, não. Porque aí a gente ficou tão evidenciado que hoje, tudo que tem de ruim, acredita-se que foi um CAC que estava em casa, num caldeirão, lá fazendo alguma porção mágica. Inclusive, eu me lembro que logo que começaram a falar da questão do recadastramento, para o pessoal que não está ligado, no ano passado foi feito um recadastramento de todas as armas dos CACs junto à Polícia Federal. Porque existem dois sistemas. Existe o sistema Sinarme e o sistema Sigma. O sistema Sinarme da Polícia Federal é o Sigma do Exército. Os CACs estão subornados ao Exército. Quem quer uma arma de fogo, por exemplo, para a defesa da casa, ou do local de trabalho, tem que ser pela Polícia Federal. A arma do CAC não se destina à defesa pessoal nem patrimonial. A arma do CAC é a arma de acervo, é de treino, coleção ou para caça. Então, fizeram um recadastramento. Quando começaram a questão do recadastramento, a pessoa falou, não, não vou recadastrar isso. Cara, o que eles querem é mostrar que as armas dos CACs foram desviadas. Vamos fazer o recadastramento, porque eles vão ver que as armas não foram desviadas e vai acabar essa história. Você encarou assim também, não? A princípio, assim como todo mundo, estava meio... Pô, eu não quero recadastrar, eu não quero dizer ao Estado, de forma ampla, quais armas eu tenho. Porque, em tese, os registros do Sigma não estariam acessíveis de forma completa por outros órgãos, por outros entes estatais que não o próprio Exército. mas depois com a migração. Aí, portanto, eu dizia, vamos esperar um pouquinho, mas já veio logo em seguida determinações de migração e confluência entre os dados dos dois bancos, tanto do Sigma quanto do Sinar. Só, é inevitável, vamos fazer. E o prazo foi considerável, vamos fazer. Foi até maio do ano passado, se não me engano, não é? É, houve uma prorrogação pequena. Pequena, eu digo, se observarmos ali, por exemplo, no Estatuto dos Armamentos também houve um recadastramento. É, mas aí demorou que isso... Foram anos e foi se prorrogando. Mas é uma resposta material sobre o destino das armas. É tanto que parar de falar, né? Não se fala, ou sequer o decreto. Existe uma discussão, inclusive, se essa obrigação ainda persiste. Porque, veja, eu vou fazer um caminho aqui sobre essa questão, depois a gente volta um pouquinho. Você me empurra de volta, tá? Fique à vontade. Muitos atiradores, deu 99,6% ou 0,7%. tudo o que é possível. E você tem também os brasileiros natos. Ou seja, aqueles que perderam o prazo. Sim. Nossa associação, uma das atividades, como eu disse, a principal é instrução. Instrução sobre as normas. Mas a gente mantém também uma banca de advogados que assiste os associados nessas demandas relacionadas ao tiro esportivo. Nós fomos procurados por pelo menos 30 atiradores sócios da ACP. Só perdi o prazo. Veja, no universo apenas dos associados da ACP. Nós chegamos a ter 3 mil filiados aqui no estado de Pernambuco. E 30 pessoas nos procuraram para dizer, ó, não fiz. 1%. E agora? Não fiz. A gente judicializou, nossos advogados judicializaram demandas para buscar que eles tivessem oportunizado mais uma vez fazer esse recadastramento porque o site ficou fora do ar no último dia. Na verdade, nas últimas horas teria ficado fora do ar. Reconhecidamente pela Polícia Federal saiu do ar antes de meia-noite. Por volta de 21 horas. E boa parte das sentenças dessa matéria foram de de improcedência dizendo que mesmo que estivesse fora do ar ele não ele deveria ter feito antes já que teve 3 meses. Claro que nossos advogados lá defendem que ele tinha o direito de fazê-lo até meia-noite. E algumas incidências foram interessantes. Uma delas especificamente o magistrado disse que ó houve perda de objeto porque isso aí estava no no 11 366 que foi o decreto de 1º de janeiro um decreto provisório e no 11 615 que é o atual não tem esse recadastramento. Então o magistrado entende que perdeu o objeto que quem não fez não tem problema nenhum. A gente insiste em fazer recusal porque o que a gente busca é segurança para o associado já que ele não fez e quer a oportunidade de fazer porque mais à frente pode ser que o Estado venha trazer algum entendimento diverso desse do magistrado. Mas você vê que foi tão expressivo o recadastramento que o decreto que sucedeu sequer falou em recadastramento. É que ficou provado que a arma dos CAC estava com os CAC. Com os CAC. Porque o grande discurso era que o CAC compravava a arma para desviar. E aí quando eu escutava aí vocês diziam ou é uma fé ou é completo desconhecimento porque ninguém é mais fiscalizado do que o CAC. Ninguém. Não existe. Ninguém. Nada dentro do Estado brasileiro sofre mais fiscalização do que o CAC. Eu até brinco dizendo que se tudo fosse fiscalizado como o CAC é o Brasil seria o melhor lugar do mundo para se viver. Um abraço aí meus amigos lá do 71 BNTZ que me fazem visitas periódicas. Pois é. Aí o cara vai comprar sei lá eu vou comprar um 5, 5, 6 vou pagar caríssimo botar no meu CPF no meu Golf BR para entregar para a marginalidade e a marginalidade vai pagar bem abaixo do que seria na loja porque ela compra na fronteira no mercado paralelo ali por 20, 30% não fazia o menor sentido. Então quando começaram a dizer não tem que recadastrar eu digo bom para mim vou falar por mim. Eu viajo eu viajei entre 2019 e 2022 eu associava muito as minhas viagens para palestras e aulas eu era muito convidado para ir para clube de tiro também. Então eu sempre viajei com arma e para você viajar com arma você tem um sistema CISCAE que era a Polícia Federal todas as minhas armas já estão lá. recadastral não vai fazer diferença e eu tinha essa ideia que eles iam matar a história como se diz botar uma pedra em cima da história. Aí nós chegamos voltando para aquele ponto que eu te perguntei que eu falei com você eu disse que você tem esperança eu não tenho essa esperança desejo mas sou muito pragmático acho que sou pragmático até demais eu acho que as coisas vão continuar como está porque na minha opinião a ideia não é regulamentar o tiro esportivo na minha opinião a ideia é matar por asfixio o setor certo? vou te dar um exemplo e queria ouvir sua opinião sobre isso o pessoal fala muito do 9 milímetros certo? ah porque o 9 milímetros a decisão foi técnica isso não foi o lojista estava lotado de 9 milímetros se você torna o 9 milímetros restrito você quebra a grande maioria do lojista que tem aí quem não tiver outra fonte de renda está lascado o que você pensa sobre isso? você acha que realmente eles queriam asfixiar o setor ou que não? que a ideia é regulamentar mesmo? se possível se fosse possível dia 1 de janeiro aquele decreto 11.366 de 1 de janeiro no primeiro ato de posse do atual presidente ele não teria suspendido as atividades do tiro esportivo ele teria no decreto encerrado e mandado confiscar tá? hoje no estágio em que nós ainda nos encontramos de respeito às normas hoje é impossível fazer isso tá? numa canetada mandar confiscar tudo eu acredito que se ele tivesse a convicção de que isso seria engolido pela sociedade teria passado dessa forma então o desejo existe tá? o desejo existe e a vontade de fazê-lo tá ali na pontinha da caneta e isso começou ali em 2022 23 em primeiro de janeiro mas não era possível fazer de forma ampla e imediata e aí veio o sufocamento tá? foi feito o primeiro decreto para matar o setor por inanição e isso foi feito isso não é não se tentou fazer isso foi feito o 11366 eu acho que ele passou uns 6, 7 meses quase um ano ninguém vendia nada nem ninguém vendia nem tirava um CR ninguém praticava o tiro nada veio o 11615 ele arrefeceu um pouco para dizer ó vamos voltar a funcionar mas do meu jeito e aí continuou a asfixia ao setor tá? por exemplo hoje é muito pouco provável que a gente tem aquele boom de novos atiradores pode tirar CR agora? pode mas você não vai ter aquela procura que houve porque por exemplo quem não tem CR não pode atirar é o tiro lúdico né? o tiro lúdico acabou então isso aí é uma asfixia severa porque como é que eu vou te convidar para um esporte que você não pode experimentar para saber se gosta ou não mas que se você quiser experimentar você vai ter que gastar muito e esperar muito tempo para poder ver se você gosta não faz sentido então isso aí veio para asfixiar o momento atual não do cenário macro desses meses desses últimos meses é um momento um pouco melhor pela mudança até mesmo do ministro da justiça porque querendo ou não eu acredito que seja um pouco menos ideológico do que o atual ministro é o senhor Ricardo Lavendol que é ex-ministro do STF e o ex da justiça é atual o senhor ministro Flavio Dino que hoje é ministro do STF e o Flavio Dino o ministro Flavio Dino ele tinha um pouco mais ao que parece ideologizado essa matéria então ele queria um pouco mais de severidade nessa asfixia hoje deu uma abrandada já se fala em alguns pontos melhores o próprio congresso não embora não tenha conseguido evitar tudo foi aprovado recentemente um PDL na câmara e está para ser aprovado no senado que suspende ou susta os efeitos do decreto presidencial em pontos importantíssimos pontos que o decreto 11615 tal qual o primeiro se não forem alterados ou seja se não aprovados no senado e por isso a gente tem que reforçar ali que os senadores lutem para aprovação desse PDL também no senado se não for aprovado o PDL voltamos a ter um cenário de morte para o tiro esportivo que é o distanciamento de escolas a habitualidade por calibre registrado são itens que vão ser derrubados a partir do PDL que está hoje no senado espero que seja aprovado e aí sim é onde reside a minha esperança de dias melhores passando isso aí a gente começa a conviver pelo menos com algo normal você tem uma projeção de quanto do mercado já não existe mais 50% 60% em quantidade de clubes não os clubes alguns tiveram que encerrar mas o pessoal é muito resiliente eu costumo dizer que se fosse outro negócio fosse por exemplo uma quitanda no cenário todo mundo estava fechado e a gente tinha que comprar as nossas frutas direto do produtor como é tiro esportivo como é tiro como é um desejo que essas pessoas têm de fazer com que o setor permaneça você vê a luta da minha amiga Priscila da Senhora das Armas e tantos outros o Jamerson da Bullet todo mundo muito difícil mas se segurando porque fazem também o que gostam então se não e isso é uma história de vida Priscila mesmo vem da época do pai dela de HC a gente chamava ela de HC antigamente então isso é uma história de vida então faz porque gosta de modo que muitas vezes sacrifica aquilo que ordinariamente faria com que você pusesse um fim na história da loja ou do clube as pessoas sacrificam os bens pessoais para manter então na quantidade de clubes e lojas a gente não teve uma diminuição abrupta pelo menos não relativa a tentativa de sufocamento mas no tamanho do mercado sim você pega por exemplo os clubes que estão conseguindo se manter relativamente estáveis normalmente os donos tem outra fonte de renda a própria associação a associação já é algo tão difícil nesse espectro digamos assim político um espectro mais voltado às liberdades que a gente não tem associação múltiplas associações nenhum outro espectro político digamos que a gente tem associação de tudo associações e sindicatos então já é algo muito difícil de existir e num cenário como esse a gente diminuiu dois terços do número de associados em dia com suas obrigações e isso também faria já teria sido efeito suficiente para a gente fechar dizer a associação não consegue mais pagar as contas e ela está sobrevivendo porque eu tiro do meu pessoal para fazer você é servidor do TJPA sou analista do Tribunal de Justiça aqui do estado de Pernambuco se fosse qualquer outra atividade o cara ia pensar não vale a pena não vou ficar brigando com minha esposa para dizer esse benzinho aqui a gente vai vender para poder botar ali para sustentar a gente faz porque é do setor e gosta e o que é que você acha que foi o pior de tudo para o setor em termos de asfixia financeira de tudo foi o calibre foi a restrição da distância dos clubes restrição é um é um mal eventual e futuro que se não passar o PDL ele vai trazer problemas ele causou mais pânico a restrição com relação a distância até porque aqui em Pernambuco eu acho que nenhum está perto de escola que eu não conheço não na verdade aqui em Pernambuco sobreviveriam muito poucos ah é? pouquíssimos todos em área urbana estão a pelo menos um quilômetro de escola eu não sabia disso não a impressão que eu tinha era que não estava todos praticamente todos todos os urbanos seriam fechados CTTPE não que está ali na zona rural tem aquele depois que era do CTDI o de Serra Talhada que às vezes eu vou também na BR isso parceiro nosso também o de Serra o de Arco Verde o de Arco Verde também não é uma área tão urbana é na entrada da cidade talvez não tenha mas quase todos os outros fechamento absoluto só que isso foi mais para imprimir pânico medo porque não foi algo imediato daqui 18 meses é que vocês vão ter que se adequar o que foi pior para mim na minha percepção foi suspender todas as atividades no início do ano o primeiro decreto 11.366 ele suspendeu de modo que a gente não podia mais exercer o porto de trânsito estava tudo suspenso então ninguém ia mais para o clube ninguém ia treinar ninguém comprava nada esse foi o pior ponto e aí depois veio acho que uma portaria conjunta número 2 que veio a classificação dos calibres e veio a restrição ali de fato do 9mm e isso foi uma pancada muito forte para os lojistas o brasileiro ele migrou isso sempre foi assim um tempo era 6.35 que se usava depois 7.65 depois ninguém tinha mais 6.35 nem 7.65 todo mundo tinha 380 e o próximo passo nessa migração foi para o 9mm então uma arma com a mesma capacidade porque são são munições bem compatíveis em termos de tamanho 15.17 dependendo do carregador só com um pouco mais de energia então vai trazer mais eficiência e todo mundo que pôde foi migrando para o 9mm inclusive a indústria lançou excelentes artefatos 9mm eu sempre fui um crítico da Taurus mas a TS9 para mim é uma excelente arma 9mm a Glock G19 é a melhor arma que eu conheço até hoje a arma curta a geração 5 muita gente comprou 9mm os lojistas enfim investiram pesado investiram pesado então os estoques foram para 9mm tá o grosso do estoque foi para 9mm então quando você simplesmente paralisa os processos e depois torna ela de uso restrito e simplesmente faz com que os estoques fiquem abarrotados e não é só não vender é porque o custo de acautelamento de uma arma é muito alto porque não é só eu não estou vendendo eu estou tendo um custo para manter em estoque eu não tenho o que fazer com ela inclusive recentemente eu acho que há pouco mais de 20 dias é que saiu a portaria regulamentando novamente a aquisição de armas por bombeiros militares e policiais militares então nem eles estavam conseguindo comprar os civis não tem regulamentação ainda não ainda não tem um movimento na câmara dos deputados para pressionarem para sair essa regulamentação o quanto antes já que saiu da PM mas você veja ficou proibido de vender aos civis civis que eu digo ao cidadão comum o paisana mas também ficou proibido de vender aos policiais por um certo tempo então é esse essa sustação do movimento foi que fez com que o setor minguasse e isso para mim foi o pior porque aí você mata sem dizer que está matando você só a gente está aqui resolvendo as coisas mas por enquanto você vai tomando só água e vai definhando ninguém aguenta mesmo com essa resiliência você vende um carro vende um terreno pega bens próprios bens pessoais coloca para pagar a conta da entidade da empresa mas daqui a pouco não dá mais mesmo com essa resiliência a gente tem uma dificuldade muito grande no setor e ainda falando da politização tem alguns temas assim que são sensíveis mas eu não eu não posso deixar de tocar até porque é uma oportunidade de conversar com quem entende muito da área que é você o que é que você acha pensando na politização do que aconteceu com o ProArmas você é apoiador do ProArmas não é? porque eu vou falar por mim eu fui associado ao ProArmas eu cheguei a ajudar o ProArmas mas na hora que eu vi o ProArmas migrando para candidaturas política eu disse não não é aqui que eu quero estar eu acho que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa eu não acredito em política eu acho que não adianta eu vivo assim a minha percepção da realidade é que pode botar quem quiser no Congresso não vai mudar nada entendeu? ontem nós estamos gravando hoje essa gravação hoje é dia 11 e é aberto essa gravação está acontecendo dia 11 do 7 ontem dia 10 do 7 eu vi 70% do Congresso aprovar uma reforma tributária que para a grande maioria da população vai ser terrível então eu não acredito em política eu acredito em mudança ideológica da sociedade então quando eu vi o ProArmas migrando para a política eu disse não aí eu já não estou de acordo não sou o senhor da razão mas não está de acordo com o que eu acredito o que você pensa sobre essa politização no sentido não feito pelos governantes mas da migração são muitos que defendiam a pauta para a política vamos lá vamos ProArmas eu sou filiado ao ProArmas eu defendo ProArmas eu considero um movimento que nasceu com importância singular não para os atiradores não para os caques não para o tiro formal mas nessa luta de travar essa batalha ideológica sobre o acesso às armas de fogo o ProArmas para mim sempre foi isso eu deixava no meu pensamento cabe a associação dos atiradores civis lutar aí por melhorias para o tiro esportivo havia uma associação também de âmbito nacional que eu acredito que não não sei se funciona não tenho mais acesso e ao ProArmas caberia a luta ideológica fazer com que as pessoas parassem para pensar sobre o acesso às armas e o presidente o Marcos Polon eu admirava muito essa essa luta do ProArmas admiro essa luta do ProArmas e fui aos 9 do 7 não consegui aí esse ao evento desse ano houve uma meio que um um sacrifício em praça pública a gente tem um PDL para ser voltado então não vamos para a rua falar mal do Congresso ou do governo acerca das armas então esvaziaram um pouco o 9 do 7 esse ano mas eu entendo que é um movimento importante e eu embora eu compreenda o que você diz que não acredita na na ideia do político eu também tenho minhas ressalvas com o político é difícil a gente encontrar algum ali que dá para apertar a mão com firmeza mas eu acho que infelizmente não tem outro caminho a não ser tentar colocar pessoas melhores do que os que lá estão e aí eu acredito que mesmo essa migração do ProArmas fazendo com que hoje o Marcos Paulon seja um deputado federal eu acho que isso também tem sua importância embora a gente seja temerário com relação a solução que vem do Congresso sempre é melhor ou pelo menos é menos ruim que a gente tenha pessoas que pensam algo próximo ali do que a gente pensa lá dentro então eu acho que o movimento do ProArmas não nasceu não deveria ter uma vinculação absoluta de de governo de de questão política tanto que eu acredito que o Marcos Paulon deveria ceder espaço mas talvez esteja preparando isso para que um um presidente começasse a tomar conta do movimento civil do ProArmas para ele voltar ao vigor pleno do que ele foi e não ficar atrelado a essas questões só de de deputados é porque quando eu vejo por exemplo assim eu acho que se você quer convencer as pessoas do direito de legítima defesa que para mim é um direito natural e do acesso aos mesmos você não pode excluir quem excluir as pessoas que pensam de forma diferente de você então você pega por exemplo o Dr. Marcos Paulon que é uma pessoa que eu reputo de bem o ProArmas tem excelentes quase aqui em Pernambuco tem hênio é um cara extremamente dedicado gente boa demais mas aí na hora que ele faz o 9 do 7 ele coloca um filho do ex-presidente Bolsonaro do lado dele vai ter aquele público que adora e vai ter aquele público que detesta então quem gosta já estava convencido e quem detesta vai se convencer mais ainda a detestar então eu acho que realmente essa politização ela é ela é complicada eu vejo a Associação Nacional do Rifle uma coisa que me chama atenção para mim a melhor associação de defesa do direito legítimo a defesa do mundo é obviamente a americana e eles em vários estados eles participam tanto de eventos republicanos quanto democratas porque a ideia deles não é afastar quem está no espectro político diferente do meu a ideia é convencer a partir de uma ideia então é por isso que eu faço sempre essa indagação a respeito da política não em relação às pessoas como eu digo tem excelentes quadros dentro do programas como tem em todo canto e tem gente que surfou na onda do programas como tem em todo canto entendeu mas isso aí não tem nada a ver com o programas ou a aposta você vai a uma eleição do CREMEP é a mesma coisa a eleição da OAB é a mesma coisa então eu realmente acho que foi ruim foi ruim por exemplo eu uma vez estava conversando com um determinado amigo que ele não é nem de um lado nem do outro mas ele é contra ele não é a favor da esquerda mas ele é contra o bolsonarismo e aí eu conversando sobre a questão das armas eu falei do próprio do Dr. Marconi aquele que diz que faz tudo que o filho de Bolsonaro manda você já nota que desvirtua você é contra a arma eu disse não, não sou mas se o cara que defende faz isso eu não quero então nesse sentido que fica sempre a minha crítica mas entende mais o seu lado também e aí há quem diga que sim a política nada avança exato eu acredito sim que é necessário fortalecermos as bases do vamos dizer desse pensamento político dentro do congresso então importante que tenhamos dentro do congresso atiradores pessoas envolvidas nessa nessa temática e o ProArmas deve aí buscar um equilíbrio entre isso botar ali alguém que represente ele na na esfera civil fora do congresso enquanto instituição de fomento a essa ideologia né essa ideologia que eu digo no sentido de dos debates públicos sobre acesso às armas de fogo que é ali certamente foi a maior importância do ProArmas e é o que que me voltou a ser membro também apoiador inclusive o Enio abraço Enio é um dos nossos associados também desde lá de trás gente boníssima um cara dedicado demais assim ele vive ali a ideia do ProArmas Pernambuco dia a dia né e o que você acha dos sindicalistas do tiro porque por exemplo você falou do 9 do 7 agora véspera do 9 do 7 as associações de atiradores soltaram uma nota dizendo que não não se envolvem né há quem chame aquele de sindicalista do tiro eu já tive inclusive uma triste oportunidade no rosto tá nomes aqui eu passei de uma reunião com presidentes de algumas dessas associações e eu escutei da boca de um desses presidentes algo que me deixou extremamente triste ele disse olha é melhor que seja elitizado porque a gente trabalha menos e cobra mais eu disse caramba o que você pensa sobre isso sobre esses chamados sindicalistas do tiro o sindicalismo é isso é fazer é buscar fazer com que o tiro volte aquele ponto de elitização que lá no começo da conversa eu disse que tinha que eu queria ir para o tiro esportivo porque eu queria participar mas não tinha como tá e esse universo ele ele é ruim ele é ruim para o tiro esportivo você deixa de pegar talentos que poderiam conhecer o tiro e simplesmente deixam de fazê-lo porque estão ali no meio da não tem um poder aquisitivo exato e estão ali cercados por essas pessoas que estão fazendo com que tudo fique ainda mais caro e ainda mais difícil inacessível eu entendo o desejo deles de manter as coisas como eram que é um desejo financeiro também não vou citar nomes ou qualquer instituição surgiram novas instituições que são que tem propostas opostas a isso que se busca popularizar e não elitizar e eu eu não eu não me atrevo a falar muito desses sindicalistas não eu só sei que mantenho uma uma boa distância porque não é o caminho que eu espero que eu desejo para o tiro esportivo o caminho que eu desejo é de popularização mas infelizmente para que hoje a gente possa competir a gente tem que estar ligado a alguma dessas instituições não tem como não 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 está é o vamos procurar o menos ruim na verdade tem uma como eu não mencionei as que eu pode falar as que gostam mas aí eu vou mencionar aqui que eu que eu admiro o trabalho que tem desempenhado que é a CBTT do nosso amigo Roncalli eu sou afiliado a essa pronto Roncalli tem uma uma postura bem diversa dessa elitização e é tanto que é tanto que todo mês eu faço competição por eles se eu não me engano é 40 reais a competição uma coisa assim se fizer duas tem um desconto é algo bem mais razoável acessível porque assim o esporte não é para ser elitizado você pode ter lá um grande clube de futebol grandes ligas grandes estádios mas você deve ter também o joguinho ali na várzea sim e o ingresso popular e o ingresso popular também para quem quer assistir os grandes campeonatos agora no tiro meio que estava indo e estão tentando fazer voltar a um coliseu em que só os nobres ali vão assistir ao espetáculo ou participar dele e como é que está essa questão hoje da habitualidade para quem é caque se existe uma discussão se vai poder sair do nível 1 para o nível 3 a minha opinião é que está todo mundo no nível 1 e vai todo mundo para o nível 2 quem mantiver as regras há quem diga que dá para pular para o nível 3 eu não acredito até pelo que eu já vi acontecer no passado hoje explica para a gente o cara que é caque para ele conseguir se manter ali principalmente quem tem arma restrita porque quem tem ficou quem não tem não tem mas não vai comprar o que é a habitualidade que o caque tem que fazer quantas habitualidades são é por calibre não é pronto vamos lá a habitualidade é um tema que eu acho que é o mais importante do momento o atirador ele tem ele tem o que cumprir ele tem regras para cumprir e o que eu defendo dentro dessa popularização que eu digo que deve haver é popularização mas com respeito às normas que estão vigorando então de modo que não eu detesto quem chama de falso caque aquele caque que cumpre as regras cumpre minimamente mas cumpre eu acho que isso já é suficiente para ele ser caque não falso nem verdadeiro a elitização a lei trata só dos dos caques verdadeiros os outros são falsos caques então até porque nem todo mundo tem dinheiro para dar 4 mil de espada num treino não tem como então dentro dessa perspectiva a habitualidade de hoje ela não está tão distante do que sempre foi o grande problema é que o decreto 11615 e a portaria 166 de 23 ambos trouxeram a necessidade de que a habitualidade fosse registrada por calibre registrado no atirador isso é uma incoerência muito grande porque quem treina é o atirador não suas armas e nessa época de 19 a 22 existindo acesso existindo possibilidade dentro da legalidade muitos atiradores compraram diversos calibros para praticar um tiro diferente um tirar o prato que gosta da arma que gosta da arma simplesmente eu tenho um 357 é péssimo de atirar mas eu queria ter eu sempre quis ter um 44 foi lá e comprou ele deixa de ser atirador porque aquele 44 não vive no estande com ele e ele vive no estande com a 380 não então ele está fazendo a habitualidade dele só que hoje na regra atual ele tem que fazer no mínimo oito habitualidades no período de 12 meses com cada calibre que ele tiver registrado então esse 44 que estava dormindo lá no cofre que às vezes ele dava um cheirinho nele lá abraçava esse 44 está andando então o decreto dizia que as limitações estavam chegando ali para diminuir a circulação de armas e com isso foi ampliar ampliou e muito eu tenho um associado que tem 11 calibres eu só tenho dois eu sempre ia só com um calibre para o clube tem que levar dois e o que dizer de associados meus tem 11 calibres diferentes e ele praticava com 3 4 no máximo 2 um tiro de precisão ele tinha uma 22 que gostava e tinha a pistola para o IPSC dele lá aí agora ele tem que levar todo mundo para o clube tá e todas vão desmuniciadas e sem e essa e fora o custo né é porque assim a gente sabe que se você deflagrar um disparo então você teve habitualidade mas ninguém deflagrar um disparo mesmo quando não há nenhum tipo de restrição a gente gosta né é porque você é o que você treina né então a gente gosta de treinar as competições aqui exigimento ok são 5 disparos 10 disparos de 5 metros 7 metros então assim é muito pesado realmente habitualidade mas hoje a regra é 8 habitualidades a habitualidade pode ser o treino ou a participação em competição de nível nacional né reconhecida por instituição a habitualidade para o nível 1 é 8 treinos ou competições essas competições independentemente do tipo de competição local regional ou nacional isso é nível 1 tá e o nível 1 tem direito a acesso a 4 armas de uso permitido tem uma série quantidade específica de munições e para migrar do 1 para o 2 para quem está nos assistindo porque está todo mundo no 1 né todo mundo no decreto foi para o 1 aí para o CAC que está nos assistindo o que é que ele precisa fazer estando no nível 1 para ir para o nível 2 ele vai ter que aumentar essa quantidade de treinos então em vez de 8 ele vai para 12 treinos no período de 1 ano e 4 campeonatos 2 deles tem que ser do nível regional ou nacional ah eu quero ir para o 3 por que? por que você quer ir para o nível 3? o 3 é o único que dá direito a aquisição de arma de uso restrito e também um maior número de armas um maior número de munições para ir para o 3 eu vou ter que fazer 20 treinos e 6 campeonatos por calibre registrado que a gente está tratando e desses 6 campeonatos eu tenho 2 necessariamente em âmbito nacional ou internacional mas você você acha que vai ter como sair do 1 por 3? tem porque foi foi autorizado já tem alguns ateliadores a gente já tem associado lá que está no nível 3 agora como é que fala ah só o fato de treinar 20 treinos e 6 campeonatos já me coloca no nível 3? não isso te habilita a requerer tá existe uma janela que há um debate mas a maioria indica que seja dia 21 de julho a data limite 21 deste mês que foi a data de entrada em vigor do decreto 11615 eu tenho esse entendimento também então é possível quem já tem habitualidades com um número suficiente requerer ao exército a migração direto para o nível 3 mas só nessa janela passou essa janela de tempo só vai do nível 1 para o 2 e do 2 para o 3 nunca vai ter saltos porque o próprio decreto fala que o requisito é a permanência de um ano no nível anterior não necessariamente com essas palavras mas nesse sentido então por enquanto é possível fazer essa migração direto do 1 para o 3 temos alguns associados que já o tiveram mas a título definitivo ou precário com o mandato de segurança ou já conseguiu administrativamente perante o exército protocolo o requerimento só não é pelo CG Corp porque não tem não tem essa opção não tem essa opção então tem que protocolar fisicamente direto na sétima para quem é daqui da nossa região militar então isso existe essa atualidade ela causou esse grande problema de circulação de armas um aumento na circulação de armas por ser por calibre lembra que eu mencionei que tem um PDL que já foi aprovado na Câmara e que agora está no Senado um dos dispositivos que ela revoga é o dispositivo que fala dos níveis vão acabar os níveis certamente que isso vai ser um acerto e vai ser reeditado o artigo que fala do nível o PDL ele não pode sustar os efeitos de parcela de um artigo ou o artigo todo ou não então ele não pode só pegar um pedacinho ali e o artigo que fala dos níveis é o mesmo que diz que as atualidades lá no finalzinho por calibre registrado então o objeto de ataque do PDL é esse por calibre registrado mas tiveram que atacar ele todo tanto é que os outros artigos subsequentes do decreto falam destrincham como é que funciona os níveis e eles se mantêm mas por calibre registrado havendo aprovação do PDL no Senado por calibre registrado vai significar vai ser retirado e aí a gente vai voltar a ter a atualidade por pessoa e não por calibre e a validade dos CR em tese se você chegar na validade do seu CR e não tiver mantido o nível você perde isso na verdade o que é que acontece a confusão é ruim é grande porque a redação é ruim mas basicamente a gente tem o seguinte a gente tem um artigo dizendo que um dos requisitos para a revalidação do CR veja que discussão estranha um dos requisitos para a revalidação do CR é comprovar que está em dia com as atualidades e o que é estar em dia é que nos últimos 12 meses eu tenho aquela quantidade mínima de atualidades posteriormente tem um outro parágrafo desse mesmo artigo salvo engano artigo 22 parágrafo 4 ele diz que também é condição para a revalidação comprovar os 3 anos de habitualidade da vigência do seu CR ou seja num artigo ele diz que é condição estar em dia com a habitualidade e no outro ele diz que também é condição comprovar não só que está mas que esteve durante os 3 anos de vigência do seu CR mas o meu CR não tem 3 anos de vigência tem 10 tem 10 o meu também mas aí caiu para 3 caiu para 3 mas ele não tem 3 anos de vigência ele não foi tirado com 3 anos um outro parágrafo acho que o nono desse mesmo artigo 22 ele diz uma coisa bem estranha que é assim para quem já possui CR as normas que regulam essa matéria de atualidade passarão a ter efeito a partir da entrada destas normas e isso não está no decreto 11.615 que é de 21 de julho e sim na portaria 166 que é de 22 de dezembro então é como se aquilo ali quando ele se refere aos 3 anos de vigência não fosse para o atirador que é que já tinha CR eu escuto algumas pessoas dizendo é porque os 3 anos vai contar a partir do final desse ano o cara está interpretando com base na vontade dele porque a interpretação sempre tem que ser a pior possível pronto então o meu entendimento eu já para os associados tem algum vídeo no nosso instagram também meu entendimento pessoal institucional é esse de que aquilo ali que está regulamentado não é para quem já tinha CR é só para os novos ou seja alguém que tirou o CR hoje mas no nosso caso por exemplo eu e você que o nosso CR é antigo tem validade de 10 anos quando é que começa e quando é que termina na sua opinião a validade na minha opinião pessoal as atualidades nosso CR vai vencer mantida aí as mesmas condições de temperatura e pressão atuais vai vencer em 2026 21 de julho de 2026 que vão vencer todos é a minha percepção também todos vão vencer ali 21 de julho e eu que vou revalidar meu CR que é anterior ao decreto terei que comprovar estar em dia com minhas atualidades e não o segundo requisito do parágrafo quarto que seria estar em dia e ter ficado em dia nos últimos 3 anos tá essa é a minha percepção pessoal é a orientação da ACP não é dizer a gente concorda em parte eu concordo também que a validade de todo mundo vai terminar em 2026 eu sempre faço essa ressalva porque eu escuto algumas pessoas dizer não essas regras é para quem tiver emissão de CR daqui para frente quem tinha CR de 10 anos vai continuar você está interpretando com base na esperança aí só se você judicializar já tem alguns casos judicializados inclusive a ACP vai fazer para os seus associados a judicialização disso certo nesse ponto a gente concorda agora você você acha que você tem que provar a habitualidade e não a habitualidade dos últimos 3 anos eu já acho que tem que provar dos últimos 3 é porque claro se a gente for aqui o espaço não é dedicado a isso se a gente abrir o texto o texto é tão ruim mas dá ele dá margem para ambas as interpretações e o meu pensamento é o seguinte o que ele está escrito lá é que um requisito é estar em dia com as habitualidades também é condição comprovar os 3 anos de vigência do CR que você estava em dia com a habitualidade nos 3 anos certo depois vem um outro parágrafo dizendo esse essa obrigação de estar em dia nos últimos 3 anos somente alcança quem já tinha CR a partir de 22 de dezembro então vira uma salada é que aí se for interpretar assim seria de 22 de dezembro de 23 para 24 24 para 25 só que você ia ter 3 anos porque o CR vem sem juros por isso que a compreensão que eu tenho do texto é que para quem já tinha CR somente vai existir a obrigação de comprovar a habitualidade dos 3 anos de vigência do CR depois que ele renovar a primeira vez porque aí no próximo CR ele vai ter um CR de vigência de 3 anos mas você não acha isso arriscado não? acha? arriscadíssimo por isso que eu não oriento ninguém a fazê-lo tomara que não se faça um corte dessa minha fala Luiz o presidente da ACP não eu tenho eu tenho vídeos e áudios para os associados que é a quem a gente se dirige no dia a dia dizendo esse é meu entendimento sequer o falável eu nunca falei publicamente o entendimento de forma detalhada o porquê eu entendo isso mas eu sempre disse aos associados eu tenho o entendimento que sequer é dessa forma que vocês estão dizendo até 22 21 de julho ou 22 de dezembro mas a orientação institucional é acima de tudo que no dia 21 de julho todo mundo esteja com pelo menos 8 atualidades a cada ano e a cada ano porque se eu tiver errado lá na frente não tem como votar sim então a gente preza muito pela a gente se preocupa com não prejudicar o associado e também quem alcança esse debate da gente então uma coisa é o que eu penso pessoalmente é a orientação a orientação da associação é façam suas atualidades e estejam em dia até 21 de julho e pior o cenário que eu oriente ainda é pior não considerem de 21 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024 considerem de janeiro de 2024 a julho de 2024 como seu primeiro período aí eu já acho eu já discordo eu acho que é mas eu entendo estou exagerando porque e por que eu estou exagerando porque a atualidade hoje ela tem requisitos que entre dezembro entre julho e 22 de dezembro de 2023 não existiam por exemplo hoje a atualidade para ser registrada eu preciso que contenha a hora do treino e eu também preciso que contenha o número sigma da arma no registro as atualidades que estão lá no meu livro de atualidades do clube entre 21 de julho do ano passado e 22 de dezembro não tem esses requisitos porque só em 22 de dezembro de 2023 foi que surgiu o 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 e a partir daí os registros de habitualidade tiveram uma nova caracterização e passaram a custar hora e número sigma e falando de habitualidade esse negócio todo você já recebeu lá na associação essa treta da W2C? não que a W2C fez competições que não tem validade quando o pessoal foi atrás da habitualidade disseram que quem tinha que dar habitualidade era o clube já chegou por lá já chegou por lá ou não? não porque mas você está por dentro estou por dentro houve essa discussão mas consultar do exército nem sempre é bom consultar às vezes é bom deixar na dúvida e se houver necessidade judicializa mas virou moda consultar o exército e aí quando se consulta ele dá uma resolução e acaba virando lei e vira lei e é sempre a pior interpretação possível mas consultado ele entendeu que as atualidades de nível 3 tem que ser emitidas ali pela entidade de nível 3 e aí e a W2C é promotora de eventos não é cor de tiro não é cor de tiro não é uma entidade de tiro não é esportivo diferente da Linardi que é uma entidade de tiro isso e falando assim já migrando para um assunto que é delicado e eu lhe peço desculpa de tratar mas eu acho que é uma excelente oportunidade de a gente esclarecer houve alguma confusão de identificação da ACP com algum clube de tiro que teve seu acervo apreendido como foi essa história conta para a gente essa história porque assim o pessoal fala o acervo da ACP não, a ACP não tem acervo ela é uma associação civil não pode ter acervo não tem nem CR como foi essa história? é, vê só uma das nossas atividades como eu disse é fazer parceria com clubes e claro a gente não tem ingerência sobre nenhum dos clubes parceiros tampouco eles na estruturação ou funcionamento da associação a associação é gerida pelas assembleias pelos seus associados tem seu estatuto e segue um dos nossos clubes parceiros passou por uma situação de investigação policial em que teve a apreensão lá em Caruaru lá em Caruaru e aí a confusão é maior porque além de ser também um clube que era parceiro assim como os outros 22 clubes aqui do estado é um clube que era na mesma cidade da gente tá? e que eu também era associado eu hoje sou associado até por força da própria vinculação dos pactos entre a associação e os clubes eu sou associado aos 23 clubes praticamente e frequento muitos deles então eu sou sócio do CTDI do CTTPE Garanuns os três clubes daquela região os dois de Palmares e eu também era sócio desse clube de Caruaru e eu iniciei o tiro lá então é um clube que tinha muitos associados que tinha uma boa estrutura que tinha um atendimento bom que fazia com que cativasse era um clube em dó né? clube em dó pra ser a gente dizer não mas eu cheguei a conhecer inclusive lá era um clube em dó que reunia também loja e oficina tá? existe uma ação penal em trâmite em desfavor desse grupo empresarial em que se investiga erros de condutas ou falhas de conduta na oficina e na loja tá? isso é a informação que a gente tem porque alguns dos nossos associados foram prejudicados pelo desencadeamento da ação prejudicados como? nós temos associados que adquiriram armas nessa loja pagaram por essas armas tiveram seu craft emitido o craft é certificado de resiste arma de fogo ou seja titulariza a arma diz que a arma é de fulano e essas pessoas estão com esses documentos em seus nomes a arma está registrada lá no Sigma no nome dele mas antes dele buscar a arma houve uma apreensão na loja e todas essas armas foram recolhidas inclusive a justiça já destinou porque normalmente destina para o BOP para o BEP já destinou houve uma destinação precária provisória de acautelamento você sabe que teve um ainda do Moro ainda daqueles pacotes anticrime do Moro houve a possibilidade de empréstimo de bens apreendidos faz muito sentido no helicóptero do traficante no carro do tráfico mas não faz tanto sentido nas armas mas nesse processo em si ainda tramitando parte de inquérito e também tramitando a primeira ação penal antes mesmo da primeira ação penal o juiz entendeu o magistrado que julga esse caso o magistrado competente ele entendeu que caberia emprestar essas armas à polícia militar do estado de Pernambuco não foi uma forma de arrombar um canto para botar não? a fundamentação a fundamentação nossos advogados trazem para a gente na diretoria quando a gente vai conversar como é que está o processo então eles trazem algumas informações a fundamentação é nesse sentido tá de que era um acervo muito grande porque se tratava de uma das maiores lojas em número de armas de acervo com armas já no seu estoque acho que foram apreendidas pouco mais de 3 mil armas 12 mil eu não me lembro sendo realizado e essas armas boa parte delas não todas claro mas pelo menos ali 30, 40% se muito já estavam vendidas ou seja já estavam com crafes em nome desses atiradores que adquiriram essas armas foram recolhidas pelo exército mas não para ficar na dependência do exército foi meio que para ajudar na logística porque o acervo era grande essas armas vieram para uma unidade militar da polícia militar aqui no Recife e a fundamentação do magistrado é justamente que não tinha como acautelar elas tanto da parte de segurança quanto da parte de manutenção dessas armas porque ficariam expostas ao tempo esse tipo de coisa em virtude disso houve não o perdimento o perdimento só com o trânsito julgado mas houve a determinação de empréstimo dessas armas que na própria o cabo fica sem porque para ele se habilitar como terceiro interessado primeiro tem que esperar a sentença na ação penal ele vai ter que entrar com MS MS para quem procede de arma o nosso corpo jurídico um abraço para os ministros inclusive o doutor Narciso Narciso Fernandes que é um dos Narciso Silva é um dos advogados que é Fernandes e Silva que é ele a esposa são advogados que ficam lá na sede da CP e ele é um grande admirador do seu o PLGG um abraço doutor para o senhor doutor Narciso vem tomar um café conosco aqui vai ser sempre bem meu compadre então ele sempre trouxe as historinhas do PLGG lá para a gente então Narciso vendo essa situação traz ali o que é que está acontecendo e eles vão informando a gente a própria decisão do magistrado com relação a essas armas é bem é bem estranha essa decisão não estou questionando a decisão do magistrado até porque não cabe a mim quanto presidente da associação fazer qualquer indagação do rito isso aí é os advogados lá que cabem só que essas armas quando foram destinadas em tese deveriam ser destinadas ao órgão que promoveu a apreensão que foi a Polícia Federal mas houve um ofício da Polícia Militar do comando da Polícia Militar dizendo que tinha interesse e houve também uma a própria Polícia Federal dizendo eu não me interesso e aí foi destinado para eles enquanto empréstimo eu vou ser muito sincero assim pelo que eu conheço de polícia não desse caso específico pelo que eu conheço de polícia essas armas são muito mais um problema para o comandante do que uma solução a gente espera que até porque comece a sair até porque tu imagina tem uma arma registrada o craft emitido em teu nome essa arma está sendo empregada nem brazonada é em operação de rua está no menor sentido não eu acho que deveria ter sido dado outra solução como depositário fiel quem já tem craft vem buscar a sua exato presumir que aquelas pessoas que tem craft ali fizeram tudo dentro da lisura e no mínimo colocá-los como depositário fiel da arma que eles não poderiam usar acho que no R105 que é a 10-030 diz que a arma em depósito fiel quem está como depositário fiel de uma arma ele não pode fazer uso nem esportivo dela isso é infração administrativa então poderia no mínimo você já tem o craft vou presumir que está tudo certo com você toma aqui tua arma infelizmente essas armas foram emprestadas dentro desse processo bem tumultuado nosso jurídico patrocinou ações em primeiro grau como terceiro interessado pedindo a restituição dessas armas como um pedido foi recebido como pedido de restituição mas eles pediram ali de uma outra forma mas o magistrado não entendeu por receber por pedido de restituição processou e extinguiu sem resolução de mérito dizendo não é comigo é com o delegado isso foi objeto da apelação na apelação foi reformada a sentença do magistrado nas duas primeiras apelações todas as outras idênticas houve uma mudança de entendimento pela quantidade de processos e passou a gente foi até o STJ e voltou e continuou sem decisão está muito trabalho que nós temos pelo menos 400 associados nessa situação e aquela história chega uma hora que o próprio judiciário não quer não vou dizer não quer mas talvez ele não tenha o conhecimento técnico necessário para apreciar essa ação também está na justiça federal na justiça federal então menos mal uma das várias lá da comarca de Caruaru menos mal então lá na justiça federal está tendo essa discussão ou seja para dizer se todos os documentos estão ou não válidos a pedra de toque e por baixo quem perdeu pouco perdeu 12, 13 mil reais brincando por baixo brincando infelizmente eu tenho associado nessa situação que adquiriu quatro armas os quatro craft estão no nome dele saiu a guia na quinta-feira quarta-feira para ele ir buscar o pessoal da loja entrou em contato suas armas estão disponíveis que eles só retiravam da loja com a GT estão disponíveis para você vir retirar pronto eu vou segunda mas aí na sexta-feira teve uma operação na quinta-feira e assim para quem não tem noção você pega uma Glock mesmo uma 9mm do Glock é sei lá 13 mil reais e assim tem coisa meio sem sentido porque por exemplo tem armas que estão emprestadas à polícia militar que não tem emprego militar algum tem CZ da 635 vai usar para que tirar em gabinete tem revólver 44 Magno não tem e tem tem duas espingardas que são assim é quase uma peça de coleção que é uma Can 500 para tirar o prato também estão nesse pacote mas o que ensejou essa pergunta foi a confusão entre a CP e essa outra entidade esse clube de tiro não é a CP a CP era parceiro desse clube de tiro como é de vários outros 22 no estado que não tem problema nenhum no estado na verdade eu acho que a CP ela não teve problema ela está tentando ajudar o associado a resolver o problema a gente está sofrendo muito até porque você sabe que principalmente você que é advogado sabe o quão ruim é não conseguir solucionar o problema mesmo você pedindo da melhor forma porque aí gera um descontentamento em quem está na expectativa de receber aquele provimento jurisdicional e fica ali você não conseguiu e aí a gente e a pessoa acaba transindo em par associação a responsabilidade que não é da associação o clube aloprou beleza mas a associação está tentando ajudar na verdade a gente está tentando construir uma ponte para que os legítimos titulares dessas armas legais sejam restituídos se se discute lá por exemplo o único documento que se discute pelo que foi compreendido pelos nossos advogados o único documento que se discute a sua validade são os comprovantes de renda não seria falsificado qualquer outro documento mas haveria uma irregularidade uma falsidade ideológica falsidade ideológica no conteúdo de alguns comprovantes de renda o cara não tinha renda e declarou que tinha fazia um decore e o decore é que estaria viciado então nós mas isso é não, mas é crime é falsificado ideológico é crime eu disse que era inflação de me chatia mas não é crime e nós ponderamos nossos advogados ponderam nessa ação que quem não usou o decore já está afastado do joio do trigo então estão em discussão com o delegado que preside essa inquérito graças a Deus recentemente se mostrou propenso a buscar também somar uma solução porque a solução para os nossos associados é uma solução também para eles é um problema mesmo então quem realmente está correto que se entregue suas armas quem eventualmente esteja errado que seja averiguado e é isso que a gente defende que eu acho que é importante você dizer isso porque é uma coisa que a gente sempre reforça no mundo dos CACs é que todo CAC quer que aquelas pessoas que não cumprem as regras sejam limadas exato eu me lasco para cumprir as regras para ter documentação para fazer tudo eu me lembro hoje não porque não dá mais para comprar mas eu me lembro que teve armamento que levou um ano e seis meses para poder ter acesso e olha que a gente está na sétima que em tese é melhor do que muitas a sétima que eu falo a sétima é região a sétima é região militar que tem sede aqui em Recife tive lá hoje como é? tive lá hoje tive lá hoje e assim não tem porque eu querer que o cara que está aloprando continue com o CAC mas também que aqueles que seguem as regras sejam respeitados e nesse caso específico que averigue-se ali a lisura desse decore digamos que seria o instrumento e aí não dá para ser generalizado porque é prova pericial individualizada você teria que pegar a casa nem todo o decore o que a gente está defendendo é quem não fez decore sequer deve estar nessa discussão se a discussão fosse essa sim faz todo sentido faz todo sentido e ao que consta o objeto de averiguação nesses documentos seria esse então quem não usou esse tipo de comprovante de renda está fora e quem usou não quer dizer que está errado quem usou tem que ser analisado um a um porque pode ser que ela seja um empresário mesmo e precisa de um decore porque não tem outra comprovação de renda mas essa é a discussão esse é um dos principais pontos dessa investigação policial contra esse clube inteiro contra essa loja porque o entendimento do judiciário na verdade da delegacia da polícia federal é que pela ilegalidade eventual ilegalidade eventual ilegalidade de algum em alguns desses casos desse documento haveria uma falsidade num dos documentos que elementam a aquisição legal logo a venda seria ilegal então ele está respondendo a um inquérito por venda ilegal de arma de fogo e consequentemente os atiradores que teriam utilizado esse subterfúgio estariam também sendo investigado por aquisição ilegal se ele utilizou subterfúgio dolosamente sabendo isso a gente tem acredita que ninguém que tenha utilizado eventualmente se isso ocorreu um decore sem as especificações técnicas necessárias não tenha feito de forma dolosa mas quem fizer até porque normalmente você bota na mão o despachante exato toda loja tem o seu despachante você entrega os documentos dizer que você vai adquirir um carro você vai até uma financeira de veículo mas a minha renda não dá tem um contador ali que faz lá o decore só que para comprar ou vender carro você não precisa de autorização do exército então talvez o ponto esteja aí ou seja se fossem bananas laranjas ou carros não teria problema não estou dizendo que deva ser feito o decore para adquirir carro é porque tudo que envolve arma é muito mais rigoroso e tem que ser por isso que eu digo que não existe criatura mais fiscalizada do que o CAC eu mandei abraço para o pessoal lá da minha OM a OM é a organização militar que é a subdivisão da região militar porque eu tenho há anos em média duas a três vistorias por ano isso a ACP não é uma entidade de tiro lá não tem acervo não tem nada eu enquanto atirador enquanto pessoa física recebo visitas do exército periódicas e nos últimos anos de duas a três vezes por ano o menino já sabe onde fica o cofre já entra estão à vontade porque a gente é fiscalizado então vai lá olha a munição que a gente tem de munição olha a questão de segurança se o cofre é bem seguro se o meu fica numa sala cofre e o cofre dentro da sala mas é porque você tem muito também porque assim tem aquela discussão se é para você ter o cofre é um local seguro é um local seguro não é necessariamente o cofre físico é bom deixar isso claro o cofre é isento de discussões o cofre é um local seguro então se você tiver não tem o que discutir mas o que está tecnicamente previsto lá é que você tem que ter instalações de segurança que protejam o seu acervo e aí pode ser uma gaveta com tranca um armário com chave esse tipo de coisa mas cabe ao exército avaliar durante a vistoria se estão presentes ali os requisitos mínimos de segurança é bom que se diga também que caso não esteja para o cara não ficar preocupado é uma infração adibilidade ele dá um prazo para você fazer a correção você vai se defender e se realmente sua defesa não for não for convincente não aqui é seguro foi um erro de análise por parte da vistoria que é seguro por isso por isso por aquilo mas normalmente eles dão um prazo de adequação exato eu não conheço nenhum você pode se defender e se a defesa não for você vai e também muitas vezes quando você percebe que realmente você está deficitário você já apresenta sua defesa mas de toda forma eu já me adequo eu não conheço nenhum craft caçado por causa disso não e a gente tem alguns processos de associado nosso administrativo nesse sentido aí os advogados já fazem a defesa e vão explicar e na maioria das vezes havia um déficit sim a casa era segura mas era uma porta não tão tão rígida a porta de acesso àquele quarto bota um cofre aí o cara comprava um cofre ou um armário um armário metálico um chave alguma coisa assim perfeito bom a gente está se aproximando do final do nosso papo aqui um papo muito legal levaria aqui um tempão e no final eu sempre tenho dois momentos que eu faço com todo mundo não é um momento polêmica certo e o outro é o momento Marília e Gabriela o momento polêmico é onde eu vou fazer uma provocação para ter uma réplica e uma trepa a provocação não a você é uma provocação ao tema certo e o momento Marília e Gabriela é aquele momento onde eu vou fazer algumas perguntas pessoais a você e você responde da forma que você achar melhor e não sou eu que seleciono porque aí eu fico isento da treta é minha equipe de jornalismo que seleciona para o momento de provocação de hoje foi selecionada uma questão um tema que eu vou lhe provocar e depois a gente vai fazer aqui uma rápida réplica uma rápida tréplica o SIGESCorp é ruim péssimo ou muito ruim é quase um PJR é ruim mas para quem não entendeu a piada interna aqui o SIGESCorp é o sistema que é utilizado pelo exército que hoje é tudo pelo SIGESCorp ele é necessário é bom o fato de ter sido digitalizado que o universo tenha saído do papel mas ele enquanto ferramenta eu não sei como foi esse contrato de aquisição do sistema o sistema é ruim eu tenho a opinião que ele é feito para não funcionar por exemplo agora recentemente o vencimento da AGT o presidente do meu clube é Marcel você conhece aí Marcel assinou com o Golf BR aí foi lá eu vi no SIGESCorp negado porque não bate a assinatura a assinatura do Marcel faz 1.200 anos que ele assina e depois voltou para fazer uma assinatura impressa para mandar a ponto do despachante o Flávio ter que ir lá para entender a situação quanto podia ser feito pelo Golf BR eu acho o SIGESCorp o sistema muito ruim e sabe uma coisa que eu acho eu tenho uma excelente relação com a AM eu já disse isso publicamente em vários lugares que eu passo que a sétima região eu sou subornado a sétima então eu conheço a realidade da sétima mas eu escuto relatos de colegas subornados a outras regiões militares e a sétima é eficiente em relação a isso dentro de todas as limitações mas uma coisa que eu acho que deveria ter no exército não existe um segmento físico de produtos controlados IPCE você não tem por exemplo uma carreira no exército você tem aquela oficial de cavalaria que está ali passa dois anos depois vem um oficial de infantaria depois o cara que estava estava no Unimor foi transferido para lá então eu acho que isso também não ajuda o aprimoramento do processo sigesco perfeito e isso tem um ponto ainda de piora dessa situação que o decreto diz que essas competências embora a lei destine essas competências ao exército artigo 24 diz que compete ao exército fiscalizar emitir porta de trânsito o decreto 11615 transfere essa competência para a polícia federal como é que tu acha que vai mesmo? mantida na última reunião que tivemos aqui tivemos uma reunião aqui com com o general da sétima região militar e com o general também que responde pela SFPC há 20 dias uma reunião praticamente amistosa uma conversa ali para entender o que está acontecendo o que é que a gente pode fazer para contribuir e nessa reunião só mantidas aí a temperatura e pressão dia 1º de janeiro de 2025 é deles mas será que a PF não quer pelo que a gente sabe a PF não quer não quer não tem estrutura o exército que é muito maior não tem a estrutura e a gente anota que o exército ele faz porque está na lei mas não é o foco não é o foco eu realmente não sei se vai mas o que me foi dito lá foi que as etapas estão sendo concluídas e aí deixar de ter Sigma seria só assinar não que aí é como se eu tenho lá no começo da conversa de hoje você disse assim tem o Sigma que é pelo exército e tem o Sinar que é pela polícia federal essa divisão hoje é muito boa fica didaticamente muito claro vai ser tipo tem o Sigma e o Sinar lá na polícia federal entendeu porque as armas existe essa confusão volta e meia meu celular hoje não parou até guardei ele no bolso que ele está atrapalhando a gente aqui porque volta e meia os associados mandam mensagem me esclarece uma coisa quando eu fizer o recadastramento lá atrás minha arma vai sair do exército e vai para a polícia federal não aí não tem nada a ver não tem nada a ver nem com essa migração quando migrar aí eu agora terei uma arma minha arma de posse vai ser de CRD posse não quem fiscalizará será o mesmo órgão mas em tese as armas do Sigma estarão para o tiro esportivo as armas do Sinar para a defesa pessoal e nessa circunstância ali só teriam comunhão do mesmo órgão fiscalizador que seria a polícia federal né então é é mais confusão para um balaio de gato que já é colorido demais se assim se eu ainda tivesse esperança no bom direito em relação as armas eu não tenho eu acho que de novo a arma entra pela porta do direito sai pela janela eu diria que no futuro isso daria muita discussão jurídica e infindável mas como eu acho que só vai piorar então eu acho que essa discussão nem vai acontecer vai morrer na fonte mas eu acho que assim mantidas as temperaturas normais aí que estão primeiro de janeiro de 2025 está com a PF eu espero que até lá haja algum movimento que suste esses efeitos também já que está passando um PDL que eu tenho certeza da aprovação tu acha que passa nesse segundo semestre vem campanha agora vem a partir de agosto todo mundo só quer saber da eleição então depois da eleição ou outubro se não tiver segundo turno já é fim de festa materialmente alguém vai se insurgir até mesmo da própria Polícia Federal Ministério da Justiça dizendo não dá porque não dá dia 21 de julho de 2026 um ano um ano depois da migração estarão vencendo mantidas aí todas as condições um milhão de CRs e quantos milhões de CRAFs que CRs e CRAFs vão vencer todos no mesmo dia 21 de julho de 2026 impossível fora que ainda tem os porque tem muita gente que tem CR e resiste de posse é o meu caso mesmo eu tenho o CR e tenho o resiste fora que vai ter gente que vai ter resiste vencendo também em 2026 exato é impossível por isso que eu digo se eu tivesse fé no direito ainda para as armas eu diria isso vai dar tanta ação o processo mas assim se começarem a demandar eu acho que mas já está tendo demandas pontuais a ACP vai fazer em nome dos seus associados nossos advogados já estão trabalhando nisso e já tem algumas decisões que vão servir de paradigma em que juízes federais estão reconhecendo o direito de manutenção daquilo que está presente na cártula no documento aqueles 10 anos ali porque venhamos e convenhamos você num decreto diminuir a validade expressa em um documento público previsto em lei previsto em lei a pirâmide de Rascal foi para o espaço tem muita coisa que não tem mais no Brasil deixa para lá porque a gente não quer perder o canal aqui do Youtube inclusive muita coisa que não tem mais inclusive a possibilidade de se falar respeitosamente o que se pensa isso aí também está acabando mas está pando para muita manga Luísta agora vamos para um momento Marília e Gabriela vamos deixar a questão das armas do lado e vamos conhecer um pouquinho de você casado pai como é? eu sou casado há 15 anos meu nome da esposa? beijo meu amor nós temos um uma história já desde de moleque a gente está junto há muito tempo o nome dela é Elisânia tem filho já? tem um Laurinha quase 5 anos 5 anos muda muito a cabeça depois que vira pai? muda tive aí um foi um bombaque mas veio também junto com o tumulto dessa era da associação às vezes a gente brinca lá se eu soubesse você estava grávida porque quando eu reunia a turma para fazer não sabia se eu soubesse eu não tinha feito não porque assim enquanto servidor eu sou assessor de um juiz lá na comarca da gente de Caruaru e enquanto servidor público querendo ou não o tempo é muito muito melhor eu teria muito mais tempo na minha família e a associação me tira me tira todas as outras horas em que eu não estou trabalhando para a justiça entendi música gosta de música? sou sou não fui talvez seja ainda trompetista durante anos trompetista? toquei trompete um abraço aí para a turma da orquestra alternativa do Caruaru tocava o que? de baile? baile 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 é para matar quem é músico sabe que baile é para matar e o baile da alternativa baile toca de tudo meu grande Ioni abraço Ioni é o diretor o presidente da orquestra alternativa e a gente toca até os dentes ficarem moles porque você começa com beguim de beguim e aquela turma ali de beçame mucho e lá no final você está tocando vassourinha vixi maria e são cinco horas e diz que para o trompeto quando o cara manda botar um frevabafo acabou não tem lá porque tem histórias que só depois de desligar a câmera que dá para contar mas tem histórias hilárias do mundo do direito e as orquestras e assim você tem alguma música favorita não esse aqui é meu cantor favorito não para tocar mas para ouvir ah hoje eu tenho ouvido muito John Mayer que na verdade foi a introdução de um amigo um irmão meu é o Tarcísio Aguiar que também é trompetista e atua lá na associação é meu braço direito lá e ele escuta John Mayer o dia todo e eu sou obrigado a ouvir também e passou a gostar passou a gostar prato preferido prato todo ele que seja fundo cheio né então é que nem o meu prato preferido também gostou do São João brincou com o São João Caruaru já fui mais já fui mais hoje em dia eu fujo de multidões fui com minha filha e com minha esposa até a gente diz lá não sei se você conhece o São João Caruaru sim você tem a parte da estação ferroviária que é onde você vai com as criancinhas sim ali eu fui mas lá no pátio não fui nenhuma vez esse ano não não chegou não é bom a gente mostrar esse outro lado porque assim existe um estigma em relação aos carros né e a gente tem aqui um funcionário público pai de família intelectualizado músico trompetista escuta boa música quer dizer uma pessoa comum ponderada que quer exercer o desporto ou quer exercer o direito de defender a família que eu acho que é o talvez seja a coisa mais importante para qualquer ser humano defender que a esposa quer filhos e é bom a gente mostrar esse lado também Luiz eu queria agradecer demais a sua presença aqui a sua generosidade de estar aqui conosco vai estar aparecendo já apareceu algumas vezes mas vai estar aparecendo aí no vídeo tanto o Instagram da associação quem é cá quem tiver interesse em se associar entra lá no Instagram manda um direct o pessoal responde também quem tiver interesse lá de Caruaru Café Ingrams Café Ingrams vai lá conhecer diz que o café é bom é bom café é bom né então vá conhecer só não é melhor do que o papo porque o papo é melhor ainda então eu queria agradecer demais pelo fato de você estar aqui pela sua generosidade eu acho muito importante essa oportunidade que você nos propicia de contar um pouco a visão que você tem de dentro da associação mostrar uma realidade que talvez o grande público se dependesse da mídia tradicional não ia ver nunca exato então muito obrigado e como sempre eu deixo para o convidado deixo para você fazer o encerramento do programa da forma que você quiser que legal agradecer de forma extraordinária não só pela oportunidade que eu vim ainda um pouco tenso como é que vai ser lá prazer mesmo você é um cara 10 e o quanto você me deixou aqui à vontade eu acho que foi sensacional então só tenho a agradecer e pedir a todos que sigam a ACP nosso Instagram é associação.acp e façam com que o tiro esportivo possa não só o tiro esportivo mas o acesso legal às armas de fogo ele possa ser desmistificado inclusive a associação também atua na defesa dos interesses daquelas pessoas que possuem armas de fogo de defesa então pessoas que tem posse porte são associados nossos também então façam com que não haja esse receio com relação às armas que são objetos inanimados que sem a vontade do homem a arma não faz nada quem faz são as pessoas boas ou ruins muito obrigado eu que agradeço como sempre um cheiro para quem for de cheiro um abraço para quem for de abraço valeu